Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu vou mostrar para vocês como ficou a reorganização das minhas estantes novas. No mês passado eu fiz um vlog mostrando para vocês a montagem dessas estantes, vocês puderam ver um pouquinho de como foi esse processo e lá eu comentei que eu tinha ficado sem um pezinho da estante. Dentro das caixas, numa delas veio sem. Então eu acabei esperando o pezinho chegar, né, depois que eu solicitei para a loja, que é a loja Evolukit e eles mandaram sem maiores problemas e esse pezinho chegou, só que eu não pude montar até o dia de hoje. Então passou quase um mês, ou mais de mês, e enfim, fiz isso, separei o dia para fazer essa reorganização, tirei todos os livros dessa estante da esquerda, que era a que faltava, da minha esquerda aqui que eu estou me vendo, né gente, de vocês é a direita, mas enfim, pontos de vista. E então eu tirei tudo, tive a ajuda do marido para fazer isso, depois fui recolocando e aproveitei para reorganizar a própria estrutura da estante, né, a forma de organização por continentes, que é o que eu gosto de fazer e que estava meio bagunçado até então. Perguntei lá no Instagram se vocês queriam um vlog, vocês disseram que sim, então aqui está esse vlog de mostragem da estante. Eu vou deixar aqui embaixo, no box da descrição, as especificações do modelo da minha estante, porque eu sei que muita gente tem curiosidade, me fizeram muitas perguntas lá no primeiro vídeo. Vou deixar também o site da Evolukit, eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, tá gente? Então se vocês quiserem lá dar um feedback para a Evolukit, dizendo que viram a estante aqui, quem sabe, quem sabe com esse movimento eu consigo alguma parceria com essa loja, porque realmente eu gostei muito, 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 muito do material da estante. Vou deixar então todos esses dados aqui embaixo, o link para o site da Evolukit, Evolukit, as dimensões da estante, então os centímetros, né, altura, largura, etc. Para que vocês saibam bem qual é esse meu modelo aqui, que não é o modelo que a maior parte das pessoas pegam, porque as pessoas pegam as mais largas, né, para fazer fileira dupla. Essa minha não é, essa minha é a mais estreita, tá? Tudo vai estar aqui embaixo, no box da descrição. Mas antes de mais nada, está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia, aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante, deixa o joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Bom, gente, também antecipando algumas questões que podem surgir nesse vídeo, eu tenho mais ou menos aqui nessas duas estantes, cerca de 600 livros, tá? Eu li muito mais livros do que isso, na verdade, desses 600 eu não li todos, né, mas assim, tem outros livros que já passaram pela minha mão e que não estão computados, eu não consegui colocá-la no Scoob, porque ou eu esqueci, ou esse livro se perdeu, enfim, então eu não tenho a conta precisa de quantos livros eu já tive, de quais eu me desfiz, quando que eu li, enfim, tem uma série de livros que estão meio que numa névoa aqui para mim, mas, de uma forma geral, de acordo com o Scoob, eu tenho cerca de 600 livros, podendo variar um pouquinho para mais, para menos, esse número, tá? E não, eu não li todos esses livros, eu tenho mais ou menos metade deles lidos e eu não tenho nenhuma pretensão de ficar lendo adoidada e não fiz nenhuma regra disso, só vou adquirir livros novos enquanto eu ler, enquanto eu não ler, enfim, depois que eu ler os livros que eu tenho aqui, nada disso. Eu vou lendo conforme a vontade, eu vou lendo como se isso aqui fosse uma biblioteca pública em que, quando me dá vontade, eu vou ali e pego o livro específico, tá? Então, eu tenho um livro, uma quantidade de livros que me interessam todos de um modo geral e que eu vou pegando conforme a minha disposição, sem nenhuma pressão. Isso aqui é uma biblioteca particular, é uma biblioteca que eu construí com muito carinho e eu tenho a vida toda para continuar lendo. Vou deixar vocês, então, com um pouco do que foi essa retirada de livros e a recolocação desses livros, vocês vão me ver um pouco organizando tudo isso e também os momentos em que eu me perdi nessa organização, porque eu fiquei muito na dúvida de onde colocar. Mas, enfim, confiram! Tchau! 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 E depois disso, gente, eu parei de gravar, porque realmente foi uma confusão nesse finalzinho. Eu estava muito em dúvida de como colocar aqui embaixo. Mas, agora, então, eu vou deixar vocês, também, enquanto eu converso aqui, com as imagens de como ficou essa reorganização. Começando, então, pela parte de cima da estante, que agora vocês estão vendo aí. Na primeira fileira, lá em cima, eu deixei algumas coleções que não se enquadram muito bem em nada. Então, elas são muito características, mas elas têm poucos volumes, né? E aí, eu resolvi deixar todas ali em cima. Dessas coleções, tem a The Clássicos da Abril, tem a coleção da Cosac Naif Pocket, que era toda coloridinha. Tem os livros da LPM Pocket e tem também o Companhia de Bolso. E eu resolvi deixar todas juntinhos, porque eu acho que, enfim, faz sentido. Tem também a Elita e a Odisseia. E assim, ficou bem variada essa restante de cima. Na parte de baixo, vindo ali da direita pra esquerda, eu tenho toda a coleção da TAG, Curadoria. E tenho a minha parte de Literatura Brasileira. Toda a minha Literatura Brasileira tá aqui nas duas primeiras colunas, né? Fileiras. Então, tem muita coisa. Na parte de baixo, na terceira ali, eu deixei a Companhia das Letras. E depois eu coloquei também outra coisa da Record e outras editoras pequenas que não tem tanto volume. E descendo mais um pouquinho, tem em toda essa fileira aí os autores latino-americanos que eu tenho aqui na minha coleção. Tem também um pouco de africanos. Passando pra baixo, a gente tem, então, Europa. E aí, eu comecei por Portugal, Espanha. Passando pra França, Itália. Depois, os países do leste europeu. E aí, tem bastante... Tem livros muito variados. Tem Holanda, tem Bielorrússia. E tem, claro, os russinhos no final. Então, tem bastante coisa. Por fim, lá embaixo, na estante, eu deixei os Estados Unidos. Porque eu acho que, pelo menos aqui no meu microcosmo, eu posso dar prioridade pra outros tipos de literatura. E eu quero deixar mais em evidência esses outros continentes. Então, resolvi deixar os autores da língua inglesa, de um modo geral, na última fileira. Começando pelos Estados Unidos, que tem muita coisa aqui em casa. Por que será, não é mesmo? E também passando pra Inglaterra. E mais, mais no finalzinho dela, tem alguns outros livros que são de outras áreas. Não são de literatura, não são de ficção. E que eu deixo ali também. Porque fazem parte da coleção do meu marido. E é isso, gente. Ficou mais ou menos assim. Coleções aleatórias no topo. Nas duas primeiras colunas, ali, temos literatura brasileira. E aí, clássicos e contemporâneos. De todas as editoras. Depois, abaixo, né, a gente tem América Latina, de um modo geral. América Central e do Sul. E mais abaixo, a gente tem, então, Europa e Ásia. Porque aí, além da Rússia, que eu falei pra vocês, tem também um pouco de Japão. Singapura. Enfim. E, por fim, América do Norte e Inglaterra, Reino Unido. Enfim. Essa região aí, dei língua inglesa. E eu pretendo fazer uma bookshelf tour pra vocês. Pretendo mostrar mais de perto os nichos. Por continentes, né, como eu separei mesmo. E aí, eu não sei quando eu vou começar a fazer essa gravação e quando eu vou soltar pra vocês. Mas podem ter certeza que nos próximos vezes vão começar a sair esses vídeos. E aí, eu quero fazer também uma sequência, né. Uma sequência lógica, começando por essa ordem da importância que eu dou aqui. Eu sei que cada um tem uma ordem específica pra fazer a sua organização. Tem gente que prefere nacionalidade. Tem gente que prefere editoras. Ou tem gente que faz até por cores. Pra mim, isso é muito lindo. Mas não funciona. Então, eu prefiro me organizar por continente. Porque aí, eu sei. Quero... É da América do Sul? Vou ali. E chego até esse espaço sem me localizar bem. Antes, eu organizava por auditora. E era ótimo. Mas agora, como eu tenho uma estante maior. Eu acho que eu consigo fazer essa mescla de uma forma um pouco mais interessante. Mas agora, me conta. Como é que vocês fazem essa organização? Como é que vocês manipulam a biblioteca que vocês têm em casa? Conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. É sempre bom trocar esse tipo de dicas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo. E a gente se vê no próximo. E aí, eu vou botar aqui embaixo. E aí, eu vou botar aqui embaixo.